Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que o ano um pouco sumido está aqui, né? Mas o canal Câmera G não pode parar. Muita correria e vida que segue. Então vamos lá. Galera, saiu uma matéria que eu considero assim um pouco preocupante, né? Porque representa o extremo em termos de dificuldades que uma família possa ter aqui em Portugal. Porém, isso não é a primeira vez que acontece. Mas acende-se aí um sinal de alerta, né? Para as pessoas que fazem planos de vir para cá. Segundo a matéria, houve um aumento de 7,4% no número de casais em que ambos, ou seja, marido e mulher, estejam desempregados simultaneamente, correto? Então, esse 7,4% aí é um aumento referente, uma comparação feita, de junho de 2024, agora, com junho de 2023. E também a matéria frisa que de maio agora, de 2024 para junho, houve uma diminuição pequena. Mas, comparando um ano pelo outro, aumentou esses 7,4%. Gente, isso é uma situação assim, que ao meu ver, é bem traumático e bem preocupante. Imagina você, como imigrante, e que você tem despesas fixas e certeiras todos os meses, que a gente for parar para enumerar aqui, quantas coisas se pagam, né? Isso vai longe, né? Renda, compras, água, luz, internet, gás, combustível, dependendo da situação, ou recarregar o passe. Então, assim, eu acredito que seja uma situação bem crítica quando isso chega a acontecer. A matéria não frisa se isso é baseado em alguma região do país, ou se é de uma maneira, um cômputo geral, né? A situação. Ou também não frisa se é em algum setor específico de atividade. Mas, independentemente de uma coisa ou de outra, é um dado alarmante. Essa informação veio do Instituto IEFP. Eu não me lembro bem aqui o que significa letra por letra, mas é uma instituição assim que controla, mais ou menos, e toma conhecimento do número de desempregados, pessoas que estão nessa situação. Há também um porém, esses dados, eles se referem a pessoas e casos que estão cadastrados, né? Quer dizer, isso pode ser ainda um pouco mais. Esse crescimento pode ter sido maior. Pode haver um número de casais ainda maior do que isso que eu falei aqui. E eu acredito que seja uma situação muito preocupante. Você imagina a esposa parada, o marido parado, as despesas continuando. Então, muitas vezes, numa situação dessa, a família é obrigada até a se desfazer de algum patrimônio que já conseguiu para poder pagar momentaneamente ali suas contas, como, por exemplo, vender um carro ou um objeto, alguma coisa de valor. Então, para poder manter a cabeça erguida e seguir com a vida, né? E essa matéria saiu tem uns quatro dias. E a gente vai estar acompanhando aqui com a progressão disso, né? Vai ver se isso aumenta ou não. Então, qual o teor desse vídeo aqui? Gente, são situações adversas em que o imigrante passa por isso. Você que nunca foi imigrante, você que nunca saiu do seu país, tem que procurar se planejar bem, o máximo que puder. Embora a gente fale assim, mas é complicado, porque a pessoa nunca sabe o que vai encontrar quando chega lá no país de destino e nem sabe como a situação vai ficar. Nós estamos vivendo dias difíceis em todo o mundo. Portugal não é diferente. Ainda vou bater nessa tecla de que as rendas estão muito altas, os salários são baixos. Salário mínimo aqui de 820 euros por mês. E fica complicado. Fica aí esse alerta para que as pessoas se planejem de uma maneira mais coesa, com mais paciência, esperem o tempo que tiver que esperar. E aquele tal negócio, se tiver que vir, procure um visto válido para vir. A coisa aqui está séria nos aeroportos. E quem chegar aqui com a documentação insuficiente vai ter problemas com certeza. Esse é um vídeo rápido. Espero que vocês tenham entendido bem a mensagem. e esse foi o vídeo de hoje. Um abraço. Beijo no coração. Estaremos juntos. Um vídeo na semana que vem. Ok? Tchau, tchau.